A União Europeia suspeita de sabotagem nos gasodutos Nord Stream. A Nato também já reagiu e promete acompanhar a situação. As fugas de gás no gasoduto de Nord Stream têm gerado reações de vários pontos do mundo. Esta quarta-feira, a Nato admitiu atos de sabotagem no mar Baltico nos gasodutos ao largo da Dinamarca. O secretário-geral da Aliança Atlântica falou hoje com o ministro da Defesa da Dinamarca para discutir a proteção das infraestruturas de abastecimento de energia. Depois do encontro, a Dinamarca falou em atos deliberados e admitiu estar preocupada devido à forte presença militar da Rússia junto ao gasoduto. A Nato junta-se assim à União Europeia, que considera as duas fugas resultado de sabotagem. Sem acusar diretamente a Rússia, Josef Borela prometeu uma resposta europeia robusta em caso de ataque às infraestruturas energéticas. As preocupações com a segurança e o meio ambiente são para o chefe da diplomacia europeia de extrema prioridade. Ursula von der Leyen também já tinha reagido esta terça-feira. A presidente da Comissão Europeia avisou que uma interrupção propositada nos gasodutos teria uma resposta o mais forte possível. Sem apontar alvos concretos, a União Europeia já tinha acusado a Rússia de usar o fornecimento de gás e o Nord Stream como arma para o Ocidente. Já para o presidente do Conselho Europeu, os acontecimentos registados parecem uma forma de estabilizar o fornecimento de energia para a União Europeia. Perante a tese de sabotagem, o Kremlin criticou as acusações e considera estúpido e absurdo suspeitar da Rússia. Apesar de previsível, Dmitry Peskov reforça que as fugas nos gasodutos são também problemáticas para Moscou. De recordar que esta segunda-feira, os operadores do Nord Stream 2 alertaram para uma perda de pressão no gasoduto que levou as autoridades dinamarquesas a apelar aos navios para evitarem a aproximação à ilha de Bornholm. No dia seguinte, os responsáveis do Nord Stream 1 informaram as linhas submarinas que tinham sofrido danos sem precedentes. Na sequência das fugas, já foram detectadas pela Suécia duas explosões submarinas.